Auditório São Miguel, 15 de abril de 1981, quarta-feira, Santo do Dier. Bem, isso posto, meus caros. Eu pergunto se alguém tem alguma notícia do dia a dar. Se não tiver, eu passo para outra matéria. Bem, não tendo notícia do dia a dar, eu lembro, senhores, que sobre os assuntos eternos a gente deve falar eternamente. Eu não sei se os senhores se lembram do que eu disse aqui em uma certa ocasião, falando sobre os novíssimos do homem, morte, juízo, céu e inferno, e acrescentando a isso o purgatório, que não é o novíssimo do homem, mas é um acontecimento post mortem, não é novíssimo porque novíssimo quer dizer ultimíssimo, novus é fim, final em latim, ponto terminal. O purgatório é transitório, não é eterno, não é portanto o novíssimo. Mas é um fato que ocorre depois da morte. Bem, e hoje eu tinha preparado alguma coisa que pretendo dar daqui a pouco, tirada de São Tomás a respeito do purgatório. Eu não tinha falado nenhuma palavra dispositiva sobre o purgatório. Apenas rápidas referências assim, de beirada. De maneira que eu acho que esse é o momento de nós falarmos sobre isso. Primeira noção é a seguinte, quem vai para o purgatório? Vai para o purgatório quem comete pecado venial ou falta? A falta, para simplificar, é um pecado venial levíssimo, mas é uma imperfeição, uma incorreção. É uma ação incorreta, muito levemente incorreta, esta é falta. O pecado venial e a falta não acarretam a pena do inferno. A pessoa não perde a graça de Deus, porque a pessoa, a natureza da ofensa não é tal que Deus corte essa amizade com a alma e lhe tire a vida da graça. Mas, aí os senhores podem calcular bem a justiça de Deus, para punir essas ações que constituem pecado venial, especialmente para isso, Deus criou e manterá até o fim do mundo o purgatório. Onde vão as almas para quê? Para espiar diante da justiça divina os pecados que cometeram nessa terra. Quer dizer, Deus ama essas almas, Deus as inunda com a sua graça, Deus apoia, recebe a igreja, recebe, dispensa essas almas no fim, a extrema unção, todos os socorros, o viático que dá para os seus filhos, etc. As pessoas recebem a sepultura cristã, morrem, por assim dizer, no regaço da igreja. Há uma frase da escritura muito bonita que diz, Beate morto e crim domino moriunto, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. A gente entende que isto quer dizer que aqueles que morreram no Senhor são mortos bem-aventurados, morrem na paz de Deus. Uma semana depois, se o homem é prudente, manda rezar no próprio dia por si mesmo, vem a missa do sétimo dia. Então vão todos os parentes, e tu canta-se, e tal, esplendor, etc., canta-falso, como se usava antigamente. Quando está tudo para terminar, o padre, uma voz canta, requima eterna, dona Iris domina, no eto lux perpétua, quer dizer, Senhor, dá-lhe o repouso eterno, quer dizer, provavelmente ele está no purgatório. Senhor, tirai-o do purgatório. É considerado quase o rumo comum das almas, morrem e vão para o purgatório. Santos é da doutrina da Igreja, que é normal, que é inteiramente admissível que santos, de canonizar, vão para o purgatório antes de ir para o céu. Então os senhores estão vendo Deus que enche de direção as almas que corresponderam à graça, mas cuja justiça é tal que antes de admitir-os na sua presença, na visão face a face, Ele quer que purguem os pecados, que reparem diante Dele as ações más que cometeram. E são ações leves. Os senhores estão vendo como é a divina intransigência de Deus. Mas o que eu digo não é só para nós termos o temor de Deus, que é uma grande qualidade, mas é para nós termos o amor de Deus. Em Deus tudo é infinitamente digno de amor. Ora, a intransigência Dele está Nele, logo ela é infinitamente digna de amor. E ou eu sou capaz de me entusiasmar pela intransigência de Deus, enquanto punindo-me a mim como réu que me levantei contra Ela, ou eu não sou capaz de ter amor de Deus. Aliás, seria uma coisa que se deveria dizer numa pregação sobre o inferno ou numa pregação da revolução do purgatório, obviamente, e só isto que espécie de alma faria, como dispõe a pessoa contra a revolução. Tal espírito de obediência, de disciplina, que vem Deus com o látego, diz, porquê eu tirei pelo teu pecado? Ó Senhor, três vezes santo! Vamos imaginar uma cena que historicamente não se passou, é histórico que Nosso Senhor flagelou os vendilhões do tempo, expulsou com a sorte os vendilhões do tempo. Mas absolutamente não está contado, e tudo leva àquilo que não tenha havido, que algum vendilhão, deslumbrado pelo fulgor do desdém Dele, com a profanação das coisas sagradas e a roubalheira, se tivesse ajoelhado, tivesse dito, ó Senhor, o que é que teria sucedido? Podia suceder que Ele parasse, deixasse a coçoe de cair no chão e dissesse, ó meu Filho! Podia suceder que Ele dissesse outra coisa, meu Filho, desnuda as suas costas para eu te ferir, tu mereces. Qualquer das duas coisas podia suceder, e nós deveríamos adorá-Lo numa situação ou noutra. A força de imaginá-Lo só numa atitude, quer dizer, perdoando, nós perdemos o senso pelo qual nós nos tornamos capazes de adorar a severidade Dele. Ora, numa introdução desse assunto do purgatório, eu quereria que nós fizéssemos um ato de adoração para com Ele, dizer, Senhor, assim vós tratais vossos amigos. Porque é assim. Eu contei aos senhores, eu me lembro disso, que com Santa Teresa de Jesus, segundo uma alma teve uma revelação, Santa Teresa a Magnífica, Santa Teresa a Incomparável, eu elogio tanto Cornélio, não se deve fazer comparações dessas. Mas a fazer, como a santidade de Santa Teresa parece ter estado acima da Dele, nem tem comparação, e portanto a admiração que ela merece. Santa Teresa a Grande teve que passar pelo inferno, pela purgatória, fazer uma genuflexão, para depois subir. Ela. O que é que vale dizer, hein? Teve que entrar no fogo, entrar na fogueira, fazer uma genuflexão e subir. E essa é aquela para quem no céu se preparava uma festa magnífica. Aplicação concreta. O Senhor Girão é um pórtico grande demais para o tema, não é. Esse pórtico é, bem dizer, o pórtico e um dos encerramentos do tema. É preciso também ter a confiança. A religião não nos manda apenas uma das duas atitudes, é preciso ver dos dois lados. Ver Nosso Senhor Jesus Cristo unilateralmente severo é tão errado quanto ver-lo unilateralmente bom. Uma vez que Ele nos ensinou ambas as perfeições, o que eu não quero é que se adore uma perfeição só, fechando os olhos para a outra. Bem, e na introdução do purgatório, a instituição do purgatório leva a isso. Agora uma aplicação, comenta-se alguma coisa a nosso respeito e chega aos nossos ouvidos. E, evidentemente, aquilo que chega aos nossos ouvidos, muito raramente é elogio. Porque se fosse elogio, a pessoa também diria na nossa presença. Se disse na nossa ausência, provavelmente não é elogio. Nós temos estado de alma, sim. Reação natural. Está vendo? Ele não é meu amigo. É meu inimigo. Também, em compensação, sou inimigo dEle. Ele agora vai ver. Ele estava me enganando. Não, senhor. Quem sabe você tinha razão no que Ele disse. Eu devo examinar com toda imparcialidade, e se Ele tinha razão, eu devo dizer, é pena Ele não ter dito a mim. Ah, mas aqui está, Ele tinha a obrigação de dizer. Obrigação não sei. Como é que eu receberia o que Ele disse? Eu receberia bem? Eu dei a Ele pelo meu modo de tratar, pelo meu modo de agir, eu dei as garantias de que eu receberia bem? Se eu não dei essas garantias, como é que eu posso exigir dEle que diga? Ah, mas pelo menos que se calasse. Também não sei. Porque algumas coisas que se fazem publicamente, publicamente devem ser comentadas. A natureza pública do fato exige um comentário público comum. E, portanto, eu tenho que reconhecer que se pode dizer pelas minhas costas uma coisa que não me agrade, mas que seja justa, merecida, oportuna e que tenha sido dita pelos bens dos outros. Não se escapa disso. Temos que ter a alma flexível para isso, preparada para isso. Ou não estar preparado e receber mal uma censura que nos enxergou os ouvintes a nosso respeito, uma censura justa, isto já é matéria para purgatória. Conforme o efeito concreto, pode dar uma falta ou pode dar um pecado venial. Se faz essa falta, esse pecado venial, nós teremos no purgatório um castigo por causa disso. Meus caros, isto tudo está bem claro ou não? Então, nós podemos considerar alguns pontos a respeito do purgatório, dos quais o que mais é psicológico realçar-se no começo é o seguinte. São Tomás diz... É São Tomás ou é um outro autor em que eu li? Não me lembro bem. Eu acho que deve estar nos apontamentos. Mas São Tomás, enfim, um autor inteiramente digno de crédito, diz o seguinte, que o infortúnio que se tem no purgatório, que cada um tem no purgatório enquanto está lá, é maior do que a maior infelicidade que poderia ter nessa vida. Então, os senhores imaginem as infelicidades que podem acontecer a alguém e perguntem-se como é o purgatório para ser pior que aquilo. Os senhores compreendem como é que tem que ser vista essa perspectiva do purgatório. Eu devo acrescentar desde logo o seguinte, que essa perspectiva – para os senhores medirem bem, terem bem noção das perspectivas do purgatório – essa perspectiva terrível é compensada por um lado. A alma que entra no purgatório sabe que ela não vai mais pecar e que ela tem o céu diante de si, e que ela sabe no estado em que está, pode avaliar melhor do que nesta terra o que é a eternidade, e o que é a felicidade que está segurada no céu. De maneira que ela tem, ao mesmo tempo que uma aflição enorme, um tormento enorme, ela tem uma esperança, mais do que uma esperança, uma certeza plena. E, como ela está em estado de graça, ela no purgatório está persuadida de que ela deve sofrer aquilo. E ela sabe ainda que Deus lhe diminuiu o purgatório, porque se Deus diminui as chamas do inferno pelos princípios, é claro que diminui as chamas do purgatório pelos homens. E que por mais que ela sofra, ela sofrerá menos do que ela merece. Mas, apesar disto, ela no purgatório sofre enormemente. Mas aqui já começa a tal bipolaridade nas considerações do purgatório. Porque é um sofrimento terrível, mas que tem um fundo de serenidade, de esperança e de conformidade extraordinário. não é como de um demônio que revoltado apanha mesmo. Não. A alma se entrega enlevada à dor. E diz, Senhor, como eu mereço. É terrível o Senhor, mas como eu vos agradeço de ser só isto. Senhor, sobretudo, para todos nós do purgatório, como para os que estão no céu, é verdadeira a vossa promessa. Sereis vós mesmo nossa recompensa demasiadamente. Então, há qualquer coisa que é uma prova muito dura no purgatório, mas, ao mesmo tempo, não há nada do lancinante, do estraçalhente que tem a dor no inferno. No inferno, a dor é dilacerante. É de iá. No purgatório era de chorar, de bater no peito. Perdão, Senhor. Ai, Senhor, como me dói essa dor. Mas, sobretudo, dói-me que vós tenhais sido ofendido por mim. Perdão, Senhor. Perdão, perdão. E ainda aí entram os tais conformes sublinhos de Deus. Porque Deus é absoluto, mas no reger as coisas dos homens, Ele é cheio de conformes admiráveis, de adaptações admiráveis. Porque Ele condena o purgatório, etc., etc., mas Ele deixa a mãe dEle com o poder de rezar para obter que as penas do purgatório sejam diminuídas. A alma não pode rezar por si, mas ela pode rezar por outros e pode, portanto, obter graças na terra. E a alma pode, com a licença de Nossa Senhora, ela pode rezar para aparecer alguém na terra e pedir orações. E então, ela pedindo as orações, alguém reza para ela e abrevia o purgatório. De maneira que ela ainda aquilo tem, ao contrário daquela rigidez estraçaliente do inferno, o purgatório tem certa flexibilidade, certa plasticidade. Por onde quem está lá ainda pode abreviar algo, pode reduzir algo. E os senhores compreendem a esperança que isso dá. Vários desses autores espirituais que tratam do purgatório dizem que nos dias de festa de Nossa Senhora, Nossa Senhora desce Ela mesma ao purgatório com uma revoada de anjos e leva quantidades indefinidas de almas para o Santo. Porque Ela pediu, então os senhores imaginem. E outra coisa, Ela leva alguns, mas Ela diminui estormentos de outros. E mesmo daqueles de quem Ela não diminui os tormentos, Ela, entretanto, quer dizer, não diminui o grau da pena, ao menos enquanto Ela está lá... Então, eu penso que através disso os senhores se dão bem conta do terrível admirável do Purgatório. E como a severidade e a intransigência adoráveis de Deus, no próprio Purgatório se compõe com Sua misericórdia. Ele cria o Purgatório, mas Ele cria uma advogada onipotente que Ele sabe que tem toda espécie de partibri pelos que estão no Purgatório e que vão tirar muita gente. Não todos, nem a pequeno preço. Eu me lembro que li, algum tempo atrás, a vida da Sra. Mariana de Jesus Torres, aquela freira do convento Nossa Senhora do Bom Sucesso no Equador. E a horas tantas há esse fato que havia um partido, formou-se, infelizmente, dentro do convento da Nossa Senhora, lá formou-se uma divisão entre freiras espanholas e freiras equatorianas. As freiras equatorianas eram novas, as espanholas eram as fundadoras. O livro não é muito claro, mas dá a entender que movidas por um instinto que haveria de dar futuramente no separatismo, elas se levantaram contra as espanholas, acusadas de muito duras, de muito rígidas, etc., enquanto elas queriam a coisa mais acomodatícia. E havia uma freira que era a líder desses movimentos revolucionários e que fez toda espécie de coisas contra a amada Mariana de Jesus Torres. Creia que manteve presa, não é? Ela esteve duas vezes presa. Os conventos naquele tempo tinham prisões e o superior religioso tinha o direito de prender em prisão o seu súbdito. E se fugisse, a polícia pegava. Porque ninguém tinha direito de, ficando padre ou freira ou religioso, deixar o seu estado sem licença da Igreja. Ficou pertencendo à Igreja, a Igreja agarra. E se foge, a polícia pega. E, então, essas freiras, uma delas ficou prioreza. Eu não me lembro bem dos pormenores. Bem, a freira, enfim, uma superior a qualquer do partido, do que chamavam as criolas, quer dizer, as nacionais, as ecuatorianas, do partido das criolas, manda prender duas vezes a Sra corres, etc. Inocentemente, tal coisa. Bom, afinal de contas as coisas mudam, a Sra. Mariana eleita a prioreza, vê uma revelação. A chefa destas criolas revolucionárias muito expressivamente recebeu o apelido de La Capitana e capitaneava a revolução. E a revelação é essa. A capitana vai para o inferno. A Madre Mariana Jesus Torres, muito dolorida pelo fato, pede, implora providência, etc., etc., para não permitir e reza. É claro que a providência noticiou com tudo que ela rezasse pela capitana. Afinal, aparece Deus, ou Nossa Senhora, e comunica o seguinte, para ela não ir para o inferno é preciso que vossa alma passe, eu não me lembro bem se quatro ou cinco anos, anos, no inferno. Quer dizer, vivendo por aqui, no meio dos outros, mas padecendo continuamente os tormentos do inferno, inclusive padecendo a ideia de que fosse condenada para o inferno por toda a eternidade. e suportando apenas o fato de que vós não deixareis de amar a Deus, todos os outros padecimentos tereis. Ela aceitou e durante esse tempo inteiro sofreu as penas do inferno para a capitana ser salva. A revelação, quando a capitana morreu, foi, se não me engano, quando a capitana morreu, porque ela morreu antes da Madre Mariana, e a Madre Mariana tratou dela com uma bondade indisível, ela correspondeu mal, ela injuriava, se queixava. A capitana era impossível. Quando a capitana morreu, sabem qual foi a revelação? Foi salva. Ficará no purgatório até o fim do mundo. Então, vejam como é difícil, como você precisa ter equilíbrio de alma para se ver os vários aspectos do purgatório. Mas esse equilíbrio prepara a alma para a posição flexível, firme e bela. É assim, mas também é assim. Visão de conjunto e adoração. Sem fechar os olhos para nenhum dos dois lados, adorar. Vós sois assim, vós revelastes que sois assim. Eu, ainda que não entendesse, eu creria e adoraria porque fosse vós que revelastes, mas vós me destes a luz da fé e a luz da razão. Aplicando o servindo-me da razão para analisar os dados da fé, eu vejo que é belo que sejais assim e que só assim podem ser. Eu vos adoro. E até se pode fazer nessa vida, a gente deve fazer orações e tudo mais, para conseguir não ir ao purgatório, ou conseguir passar pouco pelo purgatório. Há almas medíocres que passam menos pelo purgatório do que grandes almas. Tudo isto é matizado, eu quase diria, ao infinito, segundo os desígnios de Deus. Tal é a matização. Mas é assim. Pode-se e deve-se fazer isto. Mas, sobretudo, o que é bom fazer, e que eu acho que abrevia o purgatório, é esta disposição. Minha mãe, eu sei que eu provavelmente terei que passar pelo purgatório. Ajudai-me desde já a dar glória a Deus pela rejeição que Ele fará dos meus pecados e dos meus defeitos no purgatório. Por meio das penas do purgatório. Ajudai-me a, desde já, começar então a detestar meus pecados e não cometê-los. Menos para não sofrer do que para não ofender. Mas, minha mãe, lembrai-vos que entre nós há um contato direto. Salve Regina Mater Misericórdia. Evidentemente, evidentemente, nem tem dúvida. Mas, minha mãe, o resto é mistério. Nós o confiamos a vós. Agora eu termino. Cada vez eu me convenço mais de que o melhor modo de abreviar um tema é alongar a introdução. Tudo fica simples e a introdução é bem feita. Não é feita com cuidado. Ao menos é o que eu penso. Bem, nessa introdução, então, eu gostaria de dizer isto. Que a gente, fixando um aspecto em outro, e adorando a Deus de um modo e do outro, e adquirindo esta espécie de, se eu ousasse dizer, bivalência de espírito, nós já estamos, de nossa parte, adiantando muito no que diz respeito aos pecados nossos contra o primeiro mandamento. Porque pecado venial não é só no trato dos outros. É até principalmente no trato de Deus, Nossa Senhora, a Igreja. Aí que a gente começa os pecados veniais mais graves, que sensibilizam mais a Deus, se pudesse usar esta expressão. Então, nós devemos ter isto bem fixo no Espírito, para ver se assim nós conseguimos abreviar o nosso purgatório. É justo e legítimo. Eu recomendo o seguinte, deixar nessas últimas vontades que, se for possível, de acordo com o direito canônico, no dia mesmo em que os senhores morram, se mande celebrar a missa. E de preferência, de corpo presente. Claro, porque quanto logo expirou, começa uma missa. Quem está arongando? Não, mas a missa do sétimo dia está bom. É vigésima que se celebra, quinquagésima, sei lá o quê. Está bom, uma missa do sétimo dia, está magnífica, uma velha praxe da Igreja está magnífica. Expirou, celebra a missa. Conta-se, eu vi no escurial o quarto onde morreu Filipe II. Aliás, é um quarto simples, pequeno. Tem assim uma espécie de passagem para outros aposentos e tem um altar onde o padre estava celebrando. Quando o rei morreu, o padre suspendeu a missa e o Evangelho ficou aberto para sempre, no ponto em que o padre estava rezando. É muito bonito, na medida em que o direito canônico do tempo permitisse isto, era uma coisa muito bonita. Era muito melhor ter terminado a missa. Parece-me evidente. Acho que se eu mandasse aqui levantar o braço opinando, percebi entusiástico a favor da ideia de terminar a missa. Bem, essa introdução eu termino com duas coisas apenas, dois dados. Um dado curioso que está em São Tomás. Eu fui habituado a ensinarem – e fiquei nessa convicção, mais ou menos, até meus 30 anos, um pouco mais ou menos – eu fui habituado a ensinarem que essa história de alma que aparece é crendice, é superstição. Que a alma não aparece nunca, ou como que nunca. E que, portanto, essas aparições a gente não deve tomar em consideração. E que, no total, pode ser o demônio. Porque o demônio, sim, pode aparecer. Depois, fazendo outras leituras, eu vi que não é, mas em São Tomás eu vi essa afirmação categórica. Algumas almas, quer dizer, o grosso das almas, cumpre a pena no purgatório. Outras almas espiam sofrendo tanto quanto sofreriam se estivessem no purgatório, mas em alguns lugares marcados por Deus. De maneira que, por exemplo, num lugar onde a alma cometeu um crime, cometeu um pecado, ela espia lá. Eu digo Santo Expedito porque era um legionário romano, jurista também, patroeiro dos advogados, e há uma imagem dele na Igreja de Santo Espírito. Quem também vê a ideia de Santo Expedito na cabeça? Há duas imagens, Santo Expedito e uma relíquia, insigne, da mártir Santa Doroteia. Bem, então uma pessoa que foi muito devota lá, rezou muito, etc., obtém de cumprir o seu purgatório aos pés da imagem de Santo Expedito. Enquanto Santo Expedito, do qual se diz que é rápido em conseguir as graças a Ele pedidas, obtém uma tão pronta libertação como possível daquele que foi pro purgatório. São Tomás diz que isto é assim, mas aí também dá-se uma outra coisa, que é o seguinte, as almas que estão cumprindo pena nesses lugares, às vezes recebem licença para se manifestarem, manifestarem pedindo oração. E essas manifestações são muito variadas, são gemidos, são jogos de luz e sombra, são movimentos, são compaixões interiores que a gente tem, alguma outra coisa. É a alma que aparece de pés de orações. E é muito bonito isso. E quando a gente recebe uma coisa dessas, deve prontamente atender. Porque é uma alma que Deus ama muito e que Ele permitiu que aparecesse ela mesma, fazendo ela um ato bom, porque ela nos esclarece sobre o purgatório, mas recebendo um benefício. A gente imediatamente reza por ela. E daí aquela prática que foi muito tempo corrente entre nós, não sei se ainda é, quando a gente quer levantar com hora marcada, pedir para uma alma do purgatório acordar. A gente reza por a alma, mas a alma acorda. Todos os que usam essa prática, eu usei durante muito tempo, todos narram a coisa da mesma maneira. Na hora marcada a gente acorda com toda a naturalidade, mas acorda de uma vez. Acorda de uma vez, mas sem susto nem nada. Acordou. Pediu para acordar, acordou. Eu queria ter contado aqui que um rapaz do grupo, mas que em uma ocasião se queixava, que ele chegava atrasado, que não levantava, bababá... Por que você não reza para as almas do purgatório? Doutor Pino, elas são pontuais demais. Tanta vontade assim de acordar eu não tenho também. Bom, para terminar agora, outra coisa. Nós compreendermos o que há de heróico na consagração à Nossa Senhora, segundo a fórmula de São José Maria Grigão de Montfort. Porque o natural é que se faça entre os nossos méritos e os nossos pecados uma balança. E que os nossos méritos atenuem o rigor dos nossos pecados. E atenuem, portanto, o rigor do purgatório para nós. Na consagração, segundo o método de São Luís Grigão, a gente dá isso à Nossa Senhora. Dizendo a minha mãe, esses méritos, eu sou vosso escravo, e portanto nem esses méritos, que sabe em linguados, nem esses méritos eu quero dispor deles. Se vós quereis dispor deles de outra maneira para salvar alguma alma ou para diminuir o purgatório de alguma capitana, eu estou à disposição. Porque vós quereis, eu no purgatório esperarei o tempo que vós entendeis. Bem, nasce naturalmente, e eu me lembro que nasceu em mim quando eu li o tratado pela primeira vez um surto de esperança. Dizendo, Nossa Senhora premeia, e com certeza mais adiante São Luís Grigão diz que a pessoa com isso abrevia mais do que se não renunciasse. Quando cheguei no texto, São Luís Grigão é sibilino, ele não diz nada. Ele diz só o seguinte, que Nossa Senhora nunca se deixará vencer em generosidade por alguém. Mas isso não garante, é uma terra em purgatório. Pode ser que um de nós, tendo feito essa consagração com seriedade, Nossa Senhora resolva dar graças, e tendo feito um ato de renúncia, portanto grande, Nossa Senhora resolva nos dar nesta terra graças de outra natureza, graças de santidade, graças que vão repercutir eternamente em nossa situação, e não nos alivia o purgatório. Nós não sabemos. E ele não é claro a respeito desse ponto, onde eu, que gosto das coisas bem amarradas, folhei e refolhei para ver o que encontrava. Eu encontrei, não é propriamente imprecisão, eu encontrei mistério. E eu transmito como eu encontrei. São Tomás, antes de tudo, fixa com a clareza que é a dele, portanto solar, o princípio que eu abordei aqui de passagem. O purgatório existe em virtude de uma exigência da justiça. Foi cometido um pecado, é preciso ser reposto. E há com isso uma purificação da alma. Nós podemos usar de um exemplo para fazer compreender bem o alcance disso? Podemos. Imagine um pai que tem um filho preguiçoso, parecido com esse meu caro membro do grupo, eu não me lembro quem é, que acabou de não recorrer das almas do purgatório porque elas acordavam com um curso de mais pontualidade. Bem, vamos imaginar que um pai tem um filho preguiçoso desse jeito. E que o filho fica dormindo até, vamos dizer, duas horas da tarde todos os dias. Quando ele se levanta, ele está ultra dormido, está molemente dormido. Ele se espreguiça e ainda durante o dia, algumas vezes ele se espreguiça e boceja. Porque como ele dormiu demais, ele tomou gosto em estar dormindo. E quando ele está acordado, ele tem saudades durante o momento em que estava dormindo. E tem uma certa pressa de que a hora do sono chegue. E por causa disso, durante o dia, ele tem N molezas que são as saudades e esperanças do sono. A moleza é um hífen entre saudades e esperanças do sono. Esse indivíduo passa o dia inteiro carregando dentro de si, no sangue, circulando dentro do seu sangue, por assim dizer, o tóxico dessa moleza que ele contraiu dormindo demais. Imagine que o pai diga o seguinte, você pensa que isso vai ficar impune, mas você vai ter que correr por cada hora de atraso na estrada, uma hora inteira ida e uma hora inteira a volta. E eu vou mandar um funcionário meu acompanhá-lo sem ajudá-lo. Você tem tal ponto, tal tempo para chegar entre tal e tal e fazer esse percurso valendo Deus. O que é que o pai faz? Na ordem da justiça, ele repara a Deus Nosso Senhor pela injustiça que Deus sofreu. Essa preguiça é uma injustiça com Deus e obrigando o preguiçoso a correr, a honra divina fica desagravada, a glória divina fica desagravada. Está bom. Mas ele, ao mesmo tempo, obrigando o filho a correr, ele como que obriga o filho a expulsar de si os resíduos daquela preguiça, os resíduos daquela moleza. O tóxico, a maconha do mau sono, o sono que ele teve e que o enche de moleza o dia inteiro. Liberta-o, limpa-o da lama do próprio pecado. É uma purificação. O purgatório faz isso. A pessoa morre levando consigo em estado pantanoso e venenoso uma série de deleites que teve durante a vida, dos quais não se tenha arrependido proporcionalmente, e que constitui para ela uma espécie de tesouro que ela carrega. Então, é justo que a pessoa seja pelo fogo privada deste tesouro, perca esse lamaçal que está dentro de si, para aparecer diante de Deus. Porque não pode aparecer diante de Deus o homem que se levanta da tumba espreguiçando. Não é possível. Esse é o fundamento do purgatório. Não sei se eu me exprimi com a clareza proporcionada, adequada, mas esse é o fundamento do purgatório. Bom, com a mera de São Tomás, a mera atrição do pecado, quer dizer, a mera arrepender-se por medo do purgatório, e mesmo a mera contrição, quer dizer, andei mal, ofendimos o Senhor, ofendimos o Senhor e por isso os peço perdão, Isto também não basta para pagar o purgatório. É como um preguiçoso que levanta todo espreguiçado e um pregador faz a ele um sermão provando que ele faz mal que está preguiçando e diz a verdade. Perdão, perdão. Não, Senhor, agora vá correr na estrada. Tem que pagar uma penitência. Na Idade Média as penitências eram muito maiores do que hoje em dia. É uma penitência do quê? Dirapé a Santiago de Compostela e o homem morava na Suécia. E pelas estradas daquele tempo, não é qualquer coisa. Ir, não sei, passar um mês, dois meses, cinco meses numa gruta sozinho, ou contar publicamente o seu pecado às pessoas, a quem tenha desedificado, procurar e contar. Daí para fora eram penitências duras. Hoje não. Há três Avemarias, quatro Avemarias. Está muito bem. O que é que fica depois? Quer dizer, se o homem não foi inteiramente coerente no que ele penou, o que fica depois? É muito complicado. Bom, agora o lugar do inferno, do purgatório. São Tomás trata com aquele Beto do Bem. Se o purgatório é um lugar, e onde é esse lugar? Ele diz que a maioria das pessoas acham que o inferno é no centro da terra. Se o inferno é no centro da terra, e é um lugar de horror, assim como o ar é resfriável, é um lugar de agrado, então o purgatório, que é uma situação penitencial, mas não é uma coisa horrível como o inferno, deve estar acima do inferno. No fundo tem que estar o inferno, e próximo do inferno tem que estar o purgatório, e não tendo acesso ao ar. Acrescenta a ele que o purgatório convém que fique perto do inferno, porque se aproveitam as chamas do inferno para queimar o purgatório. Os calores que a capitana deve sofrer até o fim do mundo. Se é que... Outros já não abreviaram as penas da capitana, mas não parece, porque a previsão é testativa, vai ficar até o fim do mundo. Bem, agora, alguma coisa disso eu já disse. No que consiste o purgatório? Consiste em duas espécies de pena. Em primeiro lugar, a pena do dano. No seguinte sentido, não o desespero, mas assim como o condenado do inferno. Para o condenado do inferno, é terrível não ver Deus face a face. Também para o condenado do purgatório, e a maior pena do condenado do inferno é essa, ele nunca verá a Deus. Assim também para o condenado ao purgatório, é tremenda a ideia de que ele está retardado no ver a Deus. E que ele podia estar vendo Deus face a face. Felicidade suma, da qual ele tem no estado dele uma noção muito clara, ele está perdendo tempo, perdendo tempo, perdendo tempo, ele podia estar vendo a Deus, podia estar vendo a Deus, não vê, não vê, não vê. E a pressa nele é uma pressa terrível. Outra pena é a pena dos sentidos. O fogo material purga. O fogo do inferno tem isso de próprio, que ele queima as almas espirituais. E a pessoa sente. O corpo não está no purgatório. Depois da ressurreição não haverá purgatório. Mas a alma está, e ela tem a pena dos sentidos. Sobre a pena dos sentidos, há coisas incríveis. Por exemplo, o seguinte, no corpo de São Tomás, há partes em que ele não entra nessa precisão anatômica, mas é assim, em que as células, as ramificações nervosas são mais abundantes, e outras em que as ramificações nervosas são menos abundantes. Sofre-se mais nas partes em que a ramificação nervosa é mais abundante. Ele disse que o mesmo é com a alma. Que a alma, quando está no purgatório, ela sente sobretudo nos pontos em que ela foi mais sensível, em que a sensibilidade dela pecou mais. Então, nós já podemos ter uma ideia para onde é que vamos ser queimados. Não sei se está claro, porque eu não tenho silêncio na sala, um pouco desconcertante. Bom, agora, como a alma é muito mais sensível do que o corpo de São Tomás, as dores da alma no purgatório, farão sofrer muito mais do que as dores do corpo aqui na Terra. E, portanto, nós devemos, imaginando um corpo cheio de dores, temos uma imagem apenas insuficiente do que uma alma condenada ao purgatório. Continuo claro ou não? Porque eu vejo que positivamente não estou entusiasmando. Mas era preciso, gente, mas que divino, que intransigente! Eu quisera encontrar essa reação. Diz ele mais ainda que, como na alma bem ordenada e as almas do purgatório o são, o que mais faz, o que o homem tem de mais, para usar uma expressão que ele não usa, de mais dinâmico, é o desejo de ver a Deus. Ele ali é queimado não só pelo desejo não satisfeito, mas por uma especial punição. Um fogo especial se soma a isso. E ele tem torturas por isso. É uma coisa, portanto, terrível. Bom, depois diz ele, o fogo do purgatório é criado por Deus. Ora, tudo quanto Deus faz é muito bem feito. Logo, o fogo do purgatório é muito bem feito e queima de maneira a proporcionar verdadeiramente o sofrimento que nós estamos imaginando. é muito bem feito. Mas há uma coisa que aí é um lenitivo. É que a cada... Falemos em dia. Cada dia que passa a expressão não é inteiramente própria. Mas a cada dia que passa, com a cada instante que sofre, a alma percebe que ela está, por assim dizer, mais leve. E nisto tem uma certa sensação de caminhar rumo a Deus, que constitui uma compensação. Bem, ele dá uma coisa que é um princípio anti-igualitário e tremendo. Duas pessoas que cometeram o mesmo pecado venial são desigualmente punidas. Não são igualmente punidas, porque os apegos nunca são iguais. E a pessoa não é punida apenas pelo ato que pratica, mas é punida pelo apego com que pratica o ato. De maneira que aí há uma certa desigualdade. Pode ser até muito pronunciada. Aí, meus caros, a alma que está no purgatório deve pensar assim. A e eu cometemos juntos o mesmo pecado venial, mas eu vejo que ele está subindo mais depressa do que eu. Qual é a minha reação? Não é a seguinte? Olha aí! Segura! Porque este aqui está bem! Mas é o contrário! Que alívio! Pelo menos ele está subindo! Aí os senhores vêm, conectem as duas atitudes de alma. Adorar a Deus na sua infinita severidade e alegrar-nos, porque os nossos cúmplices estão subindo mais depressa do que nós e vão ver a Deus mais depressa do que nós. E de dentro do braseiro escuro dizer, feliz dele, essa hora estará vendo a Deus. Como ao menos isso me consola, dão o perfil de um homem que está no purgatório rumo ao céu, de uma alma que se salvou. Tomem esse perfil moral. Quando a gente o tem verdadeiramente, é possível a gente ser revolucionado? Toda revolução com os estilos, modos de ser dela, vai de perna para o ar. Desde que se saiba ensinar essas verdades em função da revolução. Não é nem sequer preciso fazer referência à revolução. Eu falo dizendo porque temos essa liberdade. Mas um bom pregador que falasse apenas disso em tese com muita força, um Santo Antônio Maria Clareto, por exemplo, que falasse isso com muita força, quando chegasse a hora do comunista meter inveja, meter ódio, essas coisas todas, encontrava a porta fechada. Nós não nos entendemos. Pelo contrário, eu censuro muito este homem. Começa a discussão. Você também é aquele que é rico. Graças a Deus, eu fico tão contente quando eu vejo... Como? Você é louco! Não, mas não é bom. Ele é nosso irmão. Paulo, você não falou de fraternidade a pouco? A gente não fica alegre quando o irmão da gente é rico. Não, exige que ele dá. Não, não, eu fico contente quando passo pela casa dele. Imagina a felicidade dele. Não está presente a matéria-prima para fazer comunismo. Meus caros, com isso está terminada a nossa... Tivemos pelo menos uma hora e vinte de ano. Linhas Sincerados Obrigado.